A testemunha saiu do nosso alcance A testemunha saiu do nosso alcance Mas ainda há esperança Em Netuno descobrimos que há uma chave para derrotar a testemunha escondida em Titã Agora sabemos por que a frota da testemunha foi até lá assim que chegou A subcomandante Sloane tentou manter a defesa em Titã até o fim Até a testemunha derrubá-la Depois perdemos todo o contato Mas agora quanto mais precisamos Titã está de volta E quando retornou Nós nos deparamos com algo que não poderíamos ter previsto Para qualquer quadrão na escuta Acessou o comandante Sloane pedindo a... Fala pessoal beleza? Mais um gameplay aqui no canal Trazendo aqui novamente para vocês Esta é uma operação de resgate prioritária Recebemos um pedido de socorro num canal seguro da Vanguarda O alvo da extração é a subcomandante Sloane Ela foi vista pela última vez em Titã Antes de desaparecer com a chegada das pirâmides Nosso trabalho é identificar de onde está vindo o pedido de socorro Encontre a subcomandante e atire de lá Eu sei o que você pode estar pensando Mas a Sloane é um dos soldados mais tenazes e resilientes que já conheci Se alguém consegue sobreviver a isso É ela Tá, voltando aqui É, trazendo aqui de novo para vocês Destem agora o começo da sua temporada das profundezas Começou hoje Opa, desbloqueou o destino Netuno Plataforma de operação O início da temporada Estou tudo novo aqui com vocês Vamos ver O que tem aqui Temporada das profundeiras Bônus de temporada Desafio das passadas Sazonal Tudo normal Queda da luz Sazonais Lista de temporada 21 Opa, já temos uma arminha aqui Fuzão a tomar Sentrifusão Vamos experimentar Ah, ela é secundária Que difícil Tá Corta aqui Já vamos usar ela aqui para mostrar para vocês Fuzão automático Olha que bonita Vamos ver se tem alguma coisa diferente, delete, coleção, inventário, opa, chegou alguma coisa, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui na loja, parece que ia ter algumas novidades, ah, tá, olha que bonito, diferente Pardal, diferente, da hora, da hora, vamos pegar ele, pacote de armadura ancestral para arcanos, é isso aqui que eu queria ver, esse é o pacote que está tendo uma colaboração entre o Destiny e a Playstation, né, pro Arcano parece que é baseado no Ghost of Tsushima, dos Titãs é do Good of War e dos Caçadores é do Origin Forbidden West, alguma coisa assim se eu não me engano, mas olha, bonito, da hora, sazonal, pá, 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 tem alguma coisa recomendação, isso é novo, ah, instalador, ah, do TLC Plus, da hora, fantástico, da hora, a nave, bonito, e o Pardal, muito bonito, tá, aqui alguma coisa, conjunto, tá, poeira, pequenas poeira, pequenas poeiras, tá, aqui deixa o chapéu, ferrão de montagem, terceira radiante, o tamanho, vamos pegar porque é da voodoo, né, da hora, pá, e é isso aí, eu acho que é isso de novo, então bora lá, não perder mais tempo aqui não, vamos dar continuidade, a guardinha pousou, estou na nossa antiga zona de aterrissagem, nenhum sinal da slone, nem da atividade inimiga, equipe de extração, qual é o status? Comandante, estou na âncora das marés, não muito longe da sua localização, está abandonada, tranquila, o pedido de socorro está fraco, coloquei uma cabeça de ponte dentro da arqueologia novo pacífico, sem sinal da colmeia, o sinal também está fraco aqui, guardiã, você precisa atravessar a plataforma para alinhar uma antena de comunicações e nos permitir identificar a posição da slone, deixa o canal de comunicação aberto, não sabemos o que que houve aqui, possuídos, vários confrontos com possuídos na minha posição, eles também estão me atacando, 10 ocorrências de possuídos na arqueologia novo pacífico, bestas bélicas de ferro, entrando no corte, é um fuzil automático, meio pesado, é um fuzil automático, meio pesado, só tem que correr, e na hora que você recarregar, você quer um simples placinho, no centro do chão, ele caiu na um fuzil automático, ele sai um rato, e recarrega a arma pode ficar correndo assim que... equipe de extração, qual é a situação? tudo limpo comandante, em poucas baixas âncora das marés segura, os possuídos já eram guardiã, vá até a matriz essa hora que quando ela tá... opa opa, até uma falha no gráfico mas... a de lapidada ai pessoal, eu soube que tava tendo uma festa e pensei em aparecer pra ver qual era o agito isto é uma missão de resgate da subcomandante Slower saia da linha ah, ótimo! ela me deve um drink um drink porque eu mentiria opa... ai... não nossa cara ui! acho que eu fui de base é... fui mesmo parei pô, e a plataforma caiu essa catragem ah, me trouxeram de volta aqui tá vamo lá carregar a arma porra, daora pra caramba essa arma, o efeito dela e os mais possuídos chegando, reclamo para o solário da arqueologia só uma montanha sobre a qual todas as espadas se estilhaçam avesso a lâmina em mim não só um só uma district E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que é? Ah, é que não. Um outro. Só a mão que enforta o seu pescoço. Só o último suspiro que deixa sua boca. Não tem como fugir de mim. Mais possuídos. Estão vindo da descarga de metano. Mantendo a posição. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo para lá e para cá para recuperar o bordo. Estão vindo. Eu me lembro de Saguira se despedaçando. Ela era digna da morte. Os seres não era. Você é tão frágil assim? Ah! Apareça! Me enfrente! Eu vou destruir você com as minhas próprias mãos. Ela matou. Ah! 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 Putzana! Putzana! Ah! 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 Vamos lá. Vamos dar uma segurada aqui. Pera aí. Vem. Vem, vem, vem. Tá bom. Tá onde? Tá lá em cima agora. Vamos lá, então. Essa voz que ouvimos é de Shivu Arad. Só ouvi a voz dela em dois registros de áudio gravados durante a ruína do Planeta dos Cabais. Ela é inconfundível. Deve estar perto. Precisamos ter cuidado. A influência dela nunca foi tão forte assim. Precisamos encontrar a Sloane e sair daqui imediatamente. Você está quase na matriz, Guardiã. Vamos. Os terminais aqui na vigília da sereia dizem que a matriz está sem energia. Guardiã, precisamos dar um jeito de redirecionar a energia e depois alinhar os receptores da matriz. Olha aí. Opa! Nada sobrevive lá. Eu não teria tanta certeza. Guardiã, a planta da plataforma exibe um túnel de manutenção de lastro perto da sua posição. Siga o sinal e encontre a subcomandante. Vou me juntar a você em breve. Então vamos embora. Quase todo composto de metano, não vamos conseguir usar nossas armas lá. Sei o que você está pensando, mas precisamos deitar. Cheguei ao ponto de mergulho, estou indo até você. Não vai dar, chefia. Você sabe a pressão que ela está sofrendo? Ela precisa sair dali. Não vou deixar ninguém para trás dessa vez. Não estou dizendo para a gente deixar. Ei, vou morrer. Tá, já chega. Vou te puxar para cima antes que você e seu fantasma virem pó. Opa! 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 Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? É... Opa. Mas tem tendency... Mas tem! Apoio. Пять por isso... ати sitter ao ponto da crença. Não! Apoio. que dispositivo ele me deu então bora sentar de novo ah que bola de ar e fodeu eita eita mano do céu que da hora guardiã você está quase chegando a origem do pedido de socorro obtive um dos dispositivos do derivante encontro você em breve uma base aqui aqui comandante você está viva minha missão era sobreviver e eu sempre cumpro minhas missões entendi porque você chamou o irmão vamos te levar pra casa vocês não entenderam o pedido de socorro não foi pra mim ó baleia foi pra ela tá a imersão o que é aquilo uma aliada ela se chama você se comunica com ela é complicado senhor sinto impressões emoções ideias ela conhece o inimigo a testemunha perseguiu a espécie dela também conceitos sutis são mais difíceis ainda mais depois disso ainda é você totalmente minha luz é capaz de deter essa corrupção mas posso ouvir vozes sussurrando exigindo é como estar sintonizada no rádio do inimigo se fortalecermos meu vínculo com aça isso deve melhorar minha capacidade de comunicação mesmo com a interferência tem umas ideias vou elaborar as especificações e volto já Slaude estou bem senhor e acho que meu relatório já está bem atrasado como quiser vamos nos encontrar no elmo a a a a a a a a O que nós temos aqui? Deixa eu só fazer o comando orbital. Parece o Elmo. E é o Elmo. É bom voltar a ter contato com a Vanguarda. Me sinto honrada em servir com você. Os possuídos agiram rápido depois que perdemos Titã. Tive que mudar de tática. Escapar e alternar entre pontos de extração. Sobreviver por mais um dia. Essa era a missão. Absorvi parte da corrupção possuída para acessar comunicações deles. Se é que posso chamar assim. Meu vínculo com Asa também foi essencial. Devo minha vida a ela. Com a volta de Titã, a missão mudou. Buscamos mais informações sobre o inimigo. A testemunha. O derivante sugere um meio de ajudar a Asa a revelar o que sabe. É só ampliar o sinal para receber a mensagem dela. Se ele estiver certo, você vai precisar de equipamento de mergulho. Por sorte, eu consegui um conjunto submarino intacto nas unidades de armazenamento da Arcologia. Pode descartar aquela porcaria que o derivante te deu. Isso aqui é o melhor que há. Beleza. Estação do Sonar. Regulador de repulsão da ANP. Deve ser confiável, mas se parar esta jornada você saberá quase imediatamente. Tá. A jornada fale com o derivante do elmo. Causa direcionada. Fala aí, heroína. Enquanto você estava dando um mergulho no metano, eu detectei uma coisa no fundo do oceano. E não é nativa de Titã. Eu já vi isso antes. Na Glycon. No Leviathan. Na minha própria nave também. Um organismo que só quer saber de formar ligações psíquicas. Parece estar crescendo que nem coral nas profundezas. A gente podia pegar isso e usar para amplificar o vínculo da Sloane com a criatura. Posso modificar-me o equipamento da artimanha para armazenar e usar essa coisa. Mas vou precisar de peças da Era Dourada. E a arqueologia está cheia de tecnologia da Era Dourada esperando para ser recuperada. Você me ajuda a resgatar e eu conserto o banco. Então é só uma questão de, bom, mergulhar nas profundezas do mar de metano e buscar o que a Sloane precisa. E sem acabar se afogando no processo, é claro. Mas você dá conta do recado. E aí, o que me diz? Topa outro mergulho? Topa outro mergulho? Tipo... Boa! Beleza. Bora lá. Conclua a tese de recuperação, primeiro acesse a aba do desconto no... Tá. Coloco pegar o... Contratinho, Seguração. Aca... o bichinha feia, o bichinha feia, essa naranja é inteira as armas, oi, ganhou uma aqui né, canhão de mão de estilo, estou com um canhão de mão aqui de estilo, censura direcionada eu acho que é a mesma arma, só que com um skin diferente né não pra updated a humanity formando, o bichinha feia, o bichinha feia, tuta erika, o bichinha feia um gancho deitions, angef ranchas e Petitina na sua madre da hora da necessidade do bichinha feia, ao meio de manos, fica o bichinha feia, a triunfo de mão, passe passe passe, o bichinha feia trajetória, que isso já liberou aqui O que é isso aqui? Ah tá, pra chegar no ranking né? Isso aqui é uma velha amiga, papapá. Tá. Opa, peraí. Tá aberto isso aqui já? Não. As armaduras, papapá, isso aqui. Cara, isso aqui é o elmo? Vou dar uma pesquisada pra cá. Porra, isso aqui é o elmo mesmo velho. O lado esquerdo aqui ó. Caramba velho. Tem peixes para soltar. Que loucura? Tá, tem alguma coisa aqui no correio? Tem nada. Robózinho, cofre. Coração, mudou alguma coisa aqui, será? É. O que é que eu tenho que fazer? Tipo provisório? Campo de batalha. Ah, agora liberou. Como agora liberou. Aqui ó. Esquadrão. Espera aí. Solar. Arco. Estásio de tiramento. Ameaça. Surto. Não é o meu. Então. Arco, né? Falou. Vamos. E arco. Tem um outro arco. Tem. 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 E o que eu vou usar? Capete. Sim. Corora tempestal. Aqui ó. Opa. Tirou. Opa. Vamos. Brincar. Colocar aqui, para nós testar. Opa. Fazer atividade aqui sazonal. E vai. Opa, fazer atividade aqui sazonal. A Arqueologia está sob ataque, expulsa os invasores. Tem inimigos a caminho, eles estão indo atrás das entregas da nossa carga recuperada. Guardiões, interceptem eles. A Arqueologia está indo atrás das entregas das entregas das entregas das entregas. A Arqueologia está indo atrás das entregas das entregas das entregas das entregas. A Arqueologia está indo atrás das entregas das entregas das entregas. A Arqueologia está indo atrás das entregas das entregas. A Arqueologia está indo atrás das entregas das entregas. A Arqueologia está indo atrás das entregas das entregas. A Arqueologia está indo atrás das entregas das entregas. A Arqueologia está indo atrás das entregas. A Arqueologia está indo atrás das entregas das entregas das entregas. A Arqueologia está indo atrás 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 das entregas. a gente pode deixar os bichinhos entram a gente pode deixar um 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 Vamos lá. O ataque nos deixou vulneráveis. Precisamos que vocês cuidem dos reparos. Vamos lá. 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 No vem. Mais um. Mais um desbloqueio do artefato. Cara... Eu vou colocar... no terceiro dano já tem sobrecarga, irrefriável e anti-barreira esses aqui são repetidos mas são armas que eu não uso muito então não vou nem liberar, então já posso pular pra isso tá novo rank, beleza, nossa fiquei sozinho na atividade ficou mais ninguém aqui tá, vou pegar no elmo lá aqui ó, alteração fruto e aí vamos voltar aqui com o elmo de lá eu vejo qual que é a próxima parte opa, os quatro aqui já rodou 1g, 3d, oh, mais um o cifre de energia eu vou no arco que eu acho que é o que tá no no topo ali agora trajetória, ah já, vamos ver mais coisa tá, peraí, agora jornada concluo a operação relâmpago no elmo beleza operação relâmpago operação relâmpago de um a três ah, aqui já é sazonal né já é alguma coisa um pouco diferente então vamos interagir aqui vamos colocar essas coisas aqui 1.800 correndoza arma vou pegar uma armadura desafio em três peças de armadura tá, vamos liberar aqui tá, vamos liberar aqui vamos só vou manter isso aqui por causa do por causa do tá por causa do 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 Tá, vamos colocar de 1 a 3, 6 jogadores, é essa aqui, operativo, vamos iniciar Crepuxo, operação relâmpago Crepuxo. Essa é a operação relâmpago, Asha nos alertou sobre um recife de corais cheio de esporos fúngicos que podem nos ser úteis, mas fica em território inimigo, de fato, batedores relataram que um servidor furionato patrulha a área e não está sozinho, são dois locais para ir, use equipamento de escavação, defenda e deixe o local. Esquadrão, dividam-se e cumpram a tarefa, levem para o derivante o que ele precisa. Agora lá. Meu chapéu. Estou na escuta, guardiões. Então o velho te pediu para bancar a babá? Sou sua supremacia aérea. A bordo de um cruzador cabal? Nunca pensei que veria uma coisa dessas. Conheça a Imperatriz, depois você forma sua opinião. Pois bem, para ser franca, é bom estar de volta numa missão com vocês dois. Com isso nós concordamos. Ou é assim? Cadê a alavanca, meu pai? 열심히. Acredito... Incluso... Que veja lá? Já vem aqui Show da época. O verão,jambo, onde também chegamos com os deuses. Ei, olha lá. Olha aí, esta41. eu vou morrer espera ai pula lá ah não, é para pular lá também isso é praonde é que vence vou para cá não era, ou era eu vou para cá o lume de silêncio eu vou praca o lume de silêncio 1.000 metros O louco Aos dragões Você é a isca agora Guardiã Você é a próxima Isso vai contra todos os meus instintos Mas vou tentar parecer apetitosa Ativando a broca Hora de fazer vários guardiãs Não, 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 não O que é isso? 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 Vamos esperar aqui. Será que tem que quebrar todos rapidinho? Se for, errou. Ah, não. Furionato. Chega aí, furionato. Segura! Saca aí, seu palhado. VARTA COM SEU CAGEMENTO DE CRUDG. Egros coletados. Os locais estão seguros e você nos garantiu uma saída. Ótimo. Você não viu o jeito. Ah, corre. Tive muita prática de mergulho, mas a guardiância da forma não marque nenhum peixe. Envie o sinalizador submersível e vamos transmaterializar a carga de volta para o dispositivo. Tem certeza de que essa sua nova aliada é de confiança? Ainda não me desapontou. Você não me pediu para confiar na Imperatriz? Confie na Aça, por mim. Tá. Agora eu tenho que ir lá. Eu peguei essa recompensa. Vamos lá no Elmo. Tá. Vamos fazer. Piagem rápida. Vamos rápido entrar lá enquanto que a gente não organizar aqui. Tá. Isso aqui não veio nada assim do meio não. Trajetória também não. A coleção também não. Inventário também. Também não. Deixa eu ver aqui no U. Jornada. Retorno. Tarefa de atividade de recuperação? Umas profundezas. Atividades salinárias. Será que eu perdi alguma coisa? Vamos ver. Eu imagino que não, né? Matei e despedi um monte. Bom e velho. Opa. Canhão de mão. Aquele que nós já usava. Bom e velho. Fuzil automático. Cara, que bonito. Gostei dele. De... Filamento, velho. Vou dar uma segurada nele, velho. Só pra... O que que eu tenho aqui de flamento? Eu tenho um automático? Filamento não. Tem um batedor. Tem dois batedor aqui. Só pra guardar isso aqui. Não é mais necessário. Vou pegar uma nova. Tá. Bora lá. Cara, ficou muito bonito essa parte aqui do ano. Será que tem um peixinho? Tem nada. Deixa eu sair. Um meridiano, porra. Ó. Uma tela aí do Cabal. Do Rasputin. Opa. Isso aqui eu acho que é o negócio lá do Nezarek, né? Dos piratas. Porra. Isso aqui. Eu não tô lembrado o que que é não. Olha a hora. Ih. Bormen. Fazer o quê? Coral de Ego. Coral de Ego. É direito. Vai. Um oásis no deserto. Sementes de esperança enterradas na areia. Nômades. Nômades. Andarilhos. Viajantes. A jornada deles cheira ao fim. Os primeiros a serem tomados pelas profundezas. Os primeiros a serem vítimas da testemunha. E o que os primeiros a serem? É. E a senha você pode me matar. E o que o carro qual eu dure? Não tem! Não tem! Difícil de acreditar, mas não é só barulho. Com a ajuda de Aça, consigo entender um pouco. A sede de guerra de Chivu Arate, a ira fria da testemunha, a hostilidade dos possuídos, está tudo lá. Comecei a ouvir quando meu braço recebeu essa nova pintura, mas não soava real assim desde que... Não importa. Eu já passei por isso antes. E posso passar por isso de novo. Aça tem informações vitais sobre a testemunha. Parei de tudo para que ela possa comunicá-las. Essa é a minha missão e eu sempre cumpro minhas missões. Aça e eu precisamos nos recuperar antes de reforçarmos nosso vínculo. Até lá, continue ajudando o derivante com a tecnologia dele. Odeio admitir isso, mas o plano dele parece que pode funcionar. Beleza. Opa! Apetite morado. Fale com a Sarai. Nossa! A Ralfone? O que não teria a ver com isso? A bota! E pronto? Simplesmente funciona? Não é um golpe, se é isso que você está perguntando. Não é para você colocar um pouco de lúmen e puxar uma alavanca. Hum, sei. Olha, no meu ponto de vista, esse sempre foi o plano. Jogar o jogo. A artimanha. A máquina. Só os nove pensando a longo prazo. Você acha que os nove estavam falando para você tocar a artimanha? Por isso que eles previram tudo e foi dessa forma que resolveram nos preparar? Não sei o chefe. Talvez eles vejam o futuro. Talvez estejam só alguns andares acima e consigam vir mais à frente do que a gente. Talvez a gente esteja forçando a vista. Tentando achar um significado. O que eu quero dizer é que... Funciona! Isso vai dar pra gente o que a gente precisa. E com sorte, vai dar pra Slone, que ela precisa também. E do que ela precisa? De uma vitória. Liberou mais um nível. Essa foi a... Essa foi a... Essa foi a... A parte. Um caturizador aqui? Um caturizador aqui na pescaria. Vamos lá na torre pra ver. Essa foi a primeira missão... Semanal... Da temporada. Vamos ver o que mais vai vir aí. Opa! Vamos lá na torre. Pra ver o que mais vai ter lá. Pra nós. Caralho. Caralho. Vamos começar então. Um engrama. Opa! Modelo experimental. A Cifra. Troca de materiais. Ah, tá. E... Os exóticos. Ah, esse aqui é o novo sistema onde a gente pode ou focar uma peça de armadura que a gente queira, ou pegar da DLC, Senegados, Fortaleza, Além da Luz, Bruxa e Beleza, é esse aqui que eu peguei aqui que eu acabei nem... Ah, o fantasma não era. O que que era? Eu peguei aqui que eu nem... Nem reparei. Eu peguei do pra... Tá, vamos ver o que esse bichinho aqui quer. Bate a um. Ah, o catalisador da arma nova. Você mostrou a treva do que a luz é capaz? Pô, rapaz. Perfeito. Não tem mais nenhuma armadura nova. Beleza. Vamos ver lá. O que ela tem pra nós, né? Oh, a Ikora, meu? Já que é. Rápido, amigo. Abisma dentro. Vácuo. Que o sirva bem, Guardião. Da hora, agora vai ter que completar. Como a Vanguarda pode ajudar? Pra liberar mais, é isso mesmo? Ah, perdão. A minha mente está em outro lugar. Da hora, da hora. Vamos ver agora. Ei, você. Como foi? Combinou esse um armamento de pesca. Ah, agora está aqui, olha. Minha cara, eles estão penetrando. Ah, agora vai poder colocar, né? Ah, da hora, da hora, da hora. Dá para me comprar? Não posso? Ah, eu tenho que terminar essa jornada. Ah, beleza, tranquilo, tranquilo. Te vejo mais tarde. Então, o que eu terei que fazer agora, seria o tutorial da pesca, né? Tem que coletar isca. Aqui acabou. Eu ia coletar iscas. Vou dar uma aproveitada. Dar um pulo ali no derivante, para ver o que ele tem. Mudou alguma coisa lá no espaço dele. Ah, né? Oh, cachorro aqui. Protocolo bom, garoto. Ou será assim? Não, não. Vou pegar os contratinhos né, que virou a temporada, ganhou um monte de contratinhos Ah, tá, ué, ah, usou o lugar Vamos ver ali É, mesma coisa o derivante Ó, que que final É bonito essa arma, acho que é da temporada nova né, arma sazonal pra seguir Bom, eu acho que de novo era isso Vai ter a questão da pescaria Olha lá a perna passando Pra temporada Eu espero que mude bastante coisa Eu gostei desse começo Eu não tava esperando tanta coisa Dessa temporada Eu vi pouco Se bem que já teve o trailer teaser né E o A revelação foi hoje também Dessa terça-feira Mas Eu não tava tão ansioso Mas eu gostei bastante desse começo Desse início da promessa Vamos ver se vai conseguir se manter Durante os próximos 3 meses seguintes né Vou confirmar aqui Mas eu acredito que sejam 3 meses É uns 90 dias 3 meses seguintes aí De temporada De temporada Vamos ver se vai conseguir manter A galera Meu Deus Ela subiu a trilha Já tá no 10 ali ó Beleza Mas aí galera Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho De notificação Pra não perder nada Nenhuma Etapa Dessa Temporada Lembrando que Toda terça-feira Tem atualização A missão Semanal Toda terça-feira Tem a atualização Então Toda terça-feira Nós Teremos É Vídeo no canal Mostrando tudo Que que vai ter Que tem que ter de novo Que que chegou Que que As missões Novas E tal Então Se inscreva aí no canal Pra você não perder nada Beleza? É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu, falou Fui!